Música Oi, oi gente! Eu sou a Rose e esse é o Maze Gohan, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão. O que você pensa quando escuta a palavra Mokotó? Aquele docinho, branco e rosinha? Ou o Mokotó da Malhação? Ou ainda talvez, aquele caldo servido nos bares do Brasil? Se você pensou na terceira opção, você está no lugar certo. Porque hoje eu vou te ensinar a minha versão de caldo de Mokotó, que é um espetáculo! Para o preparo da nossa receitinha, precisaremos de 1 kg de Mokotó, o pezinho de boi. Esse Mokotó já está preparado, já está todo higienizado. E como eu fiz isso? Eu fervi a água, coloquei um pouquinho de vinagre e coloquei o Mokotó e deixei ferver 10 minutos. Após isso, escorri, lavei, coloquei a água para ferver novamente e coloquei eles para ferver por mais 10 minutos. Com um pouquinho de vinagre também. Aí escorri, lavei e ele ficou assim, já limpinho, prontinho para preparar a receita. Precisaremos também de 1 cebola, tomate, extrato de tomate, colorau, alho picadinho, cebolinha, salsinha, louro, 1 tabletinho de caldo de galinha, 1 pimentinha vermelha sem a semente. E aqui está o diferencial da nossa receita, mandioca. Muitas pessoas utilizam farinha de mandioca para engrossar o caldo depois, mas nós já utilizamos a mandioca cozida e deixamos um caldo cremoso, grosso e muito mais gostoso. Precisaremos também de sal e pimenta para temperar. Na panela, um fio de azeite. Adicionamos a cebola. O alho. A pimentinha vermelha. E as folhas de lolo. A cebola já fritou um pouquinho, então podemos adicionar os tomates. O extrato de tomate. Um pouco de cebolinha. Um pouco de salsinha. O tabletinho de caldo de galinha. Não se preocupe muito com ele, que ele dissolve sozinho. E podemos vir com o nosso mocotó. E aí E aí Vamos colocar a água. Temperar com o sal, a pimenta do reino, não muito porque já colocamos aquela pimentinha vermelha que é bem forte e um pouquinho de colorau. Agora eu vou tampar a panela de pressão, assim que começar o chiado, o tititi, nós abaixamos o fogo e contamos aproximadamente 50 minutinhos. Então, gente, eu acabei tendo que deixar o nosso mocotó mais tempo, ele ficou 1h10 cozinhando, mas agora ele tá molinho, tá soltando dos ossos e o caldo está assim. Agora para engrossá-lo, iremos bater um pouco desse caldo junto com a nossa mandioca no liquidificador. Então eu vou colocar um pouco dessa mandioca aqui e um pouco do caldo. Aí é só bater. E o creme ficou assim. Aí é só adicionar ao nosso caldo. Vamos misturar um pouco. Aí agora eu vou ligar o fogo mais um pouquinho só para ferver. Eu liguei o fogo só um pouquinho só para ferver e esquentar a mandioca e o caldo ficou assim ó, bem grosso, bem encorpado. O mocotó tá derretendo. Então eu vou acrescentar um pouquinho de salsinha fresca e cebolinha. Aí é só misturar. Aí nessa hora acertamos o sal e a pimenta do reino. E está pronto o nosso caldo de mocotó. Vamos servi-lo? Olha a cremosidade desse caldo, gente. Um pouquinho mais de cebolinha e está pronto. Então vamos experimentar? Esse caldo ficou demais. Está realmente maravilhoso. Se você nunca experimentou um caldo de mocotó com mandioca, você não sabe o que está perdendo. Então corre lá e faz essa receitinha. Então essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Dê um like e se inscrevam no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Um grande beijo e até mais!